Música A comunidade do Monte Castelo acaba de receber a escola Gilberto Cardoso reformada e ampliada. Essa reinauguração e essa reforma que foi feita aqui é um sonho que a gente tinha, um anseio da população. Era um sonho do vereador Clemerson, praticamente quase também criado aqui no bairro, nesses redutos aqui, Monte Castelo e Castelinho. Sempre elogie aqui os profissionais, os profissionais decentes, todos os profissionais, professores qualificados. Hoje aqui estamos no Monte Castelo, reinaugurando a escola Gilberto Cardoso e trazendo alegria para esse povo aqui. Está aqui mais uma escola, sendo totalmente reformada, sendo colocada em um status de alto nível e esse trabalho só é possível com seriedade. A estrutura física que Teixeira de Freitas tem trazido às nossas crianças, nas creches e nas escolas, tem realmente sido motivo de grande importância, não só importância e relevância, não só em Teixeira de Freitas, mas a cenário estadual, posso dizer. Estive visitando sala por sala e vimos a preocupação do gestor para cada aluno dessa comunidade. Salas climatizadas, banheiros todos novos, refeitórios novos, dispensa cheia, biblioteca. Queria parabenizar o vereador Clemens pela indicação, o nosso prefeito, doutor Marcelo, por estar investindo na educação, valorizando o lado periférico. Essa escola foi ampliada na época do padre Aparecida, ainda quando estava na assistência social. A gente sabe muito bem disso, onde ele lembrou muito, por esse lado aqui periférico da nossa cidade. Hoje o doutor Marcelo vem reconhecendo e apostando na periferia da nossa cidade. A gente fica feliz mais uma vez de hoje, está entregando uma grande obra, uma grande reforma da escola Gilberto Cardoso aqui no Monte Castelo. Agora mesmo acabei de falar com outro repórter que o prefeito doutor Marcelo Bilitar está cuidando da educação como a mina dos olhos. Então a gente fica feliz de saber que a educação é tudo, educação e saúde. A escola Gilberto Cardoso no Monte Castelo recebe uma mudança total na sua infraestrutura, com refeitório, uma coisa nova na cidade, as escolas recebendo refeitórios, como também a climatização em todas as salas, um ambiente totalmente adequado para que os servidores da educação sintam-se bem em estar nas suas atividades, como também os alunos. Nós estamos aqui nesse momento no Colégio Gilberto Cardoso e eu quero externar para todos vocês a minha felicidade nesse momento. Eu estudei nesse colégio por três ou foi quatro anos e hoje está aqui e veio uma nova realidade, então o coração transborda de alegria. Olha, eu nunca vi tanto investimento em educação, talvez essa foi a gestão que mais se investiu em educação, nesse trabalho de ensino e aprendizagem, uma escola de grande referência no bairro Monte Castelo, Gilberto Cardoso, inclusive meu esposo estudou nessa escola, teve a sua infância toda aqui e virou uma escola modelo. Em toda a história minha em Teixeira eu nunca vi prefeito trabalhar tanto na educação como o doutor Marcelo. Agora mesmo nós acabamos de chegar aqui na inauguração de uma reforma de uma escola Gilberto Cardoso, com a sala toda diplomatizada, a reforma de primeira qualidade que outros gestores nunca fizeram nessa cidade. E quando falamos aqui de educação, temos feito várias entregas de escola, de creche e reinauguração de algumas escolas, como essa reforma que foi feita aqui hoje. Essa escola que é uma escola tão importante para esse bairro, uma escola antiga, e a população hoje recebe essa escola totalmente reformada. Queria agradecer nesse momento a secretária Regiane pelo belíssimo trabalho que vem prestando aí à frente dessa pasta tão importante que é a educação, que sabemos que através da educação é que se forma o cidadão. O local ganhou refeitório, salas climatizadas e acesso à quadra poliesportiva. Segundo o prefeito Marcelo Bellitardo, investir em educação é investir em cidadania. Mais uma entrega de uma escola com qualidade, de ambientes adequados, privilegiando todos os funcionários de educação, como citou muito bem a nossa secretária, desde quem trabalha na cozinha até os professores, investimento em climatização da sala de aula, para termos o ambiente mais confortável possível, para ofertar para todos vocês, funcionários de educação, que tenham o meu respeito e o meu carinho, e todos os alunos do município, para que possamos ter no ambiente público o mesmo ambiente de qualidade dos ambientes privados, que é isso que a gente quer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto